E hoje, dia 18 de maio de 2023, aniversário da cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, essa importante cidade conhecida mundialmente como capital do forró, por realizar a festa do maior São João do mundo nessa grande festa. Tem o maior Cuscuz, tem também a maior Canjica, Pé de Moleque Gigante, O Guerre Gigante, um grande pátio de eventos com vários polos de animação, e com isso fez Caruaru ser a cidade conhecida por capital do forró, também conhecida por sua grande feira, feira de artesanato, a Feira da Sulanta, outra feira bastante conhecida também em todo o país. Caruaru, que está localizada no Agreste de Pernambuco, aproximadamente 136 quilômetros do Recife, cidade com aproximadamente também 400 mil habitantes. Caruaru também se destaca por grandes fábricas, tem um grande comércio, cidade turística e com o seu artesanato, o conhecido mestre vitalino com suas obras de arte, a arte do barro. Caruaru, que tem um monte de Bom Jesus, local que você avista, todos os recantos da cidade, então é uma cidade muito bonita, turística, uma cidade que vale a pena você conhecer. Cidade também que fica próxima à Fazenda Nova, Nova Jerusalém, onde acontece o maior teatro ao arroz do mundo, e é uma das cidades que se destina para os turistas que vêm participar e se hospedam aqui nesta grande cidade. Parabéns, Caruaru. Feliz 166 anos de história. E se você aí não estiver inscrito, se inscreva no nosso canal. Vídeos de oportunidade de lazer, de negócio, de trabalho e muito mais. Ciclo, clube de benefícios, assistência 24 horas. Faça a proteção do seu carro ou sua moto. E barbearia Fashion, próxima rodoviária Altinho, Pernambuco. E barbearia Fashion, próxima rodoviária Altinho, Pernambuco. E barbearia Fashion, próxima rodoviária Altinho, Pernambuco. E barbearia Fashion, Pernambuco. E barbearia Fashion, Pernambuco.